Fala aí galera, sejam ouvintes pra mais um vídeo aqui no meu canal e hoje galera eu vou passar a aranha lá fora, junto com esse cara aí Bora lá Arthur? Bora aí, tem um bebê aqui do nosso lado, então desculpa se eu estiver fazendo barulho, mas é, vamos, vou pausar aqui galera Aqui galera, nós vamos começar a fazer a trilha aqui Torra Caí, caí Pô mano Espera aí galera Fala aí galera, a gente tem que passar por essa merda aqui Caralho Tô me agarrando aqui galera Eu vou ter que dar um Eu vou ter que passar aqui Sai, sai, sai A camisa do Arthur, eu sujei Então galera, ó, tem um fone aqui Fone ali Bora lá galera Passar aqui Passar aqui Passar aqui Ó o Arthur lá galera Tá gravando lá Vai lá no Vai lá no Vai lá no canal do Arthur Que ele tá gravando também Se vocês quiserem ver a visão dele, vai lá no canal do Arthur que ele também tá gravando Segurando aqui Tô segurando aqui nessa árvore Até que a gente tá gravando Lá em cima a gente vai Vamos ver Vamos ver aqui Eu me cortei Vamos ver aqui galera Bem de leve Bem de leve E agora nós vamos começar a caçar Ó a teia Teia de aranha Ó uma teia aqui ó Debaixo desse tereco aqui Formiga Formiga tem Olha o tamanho da teia galera Tem uma teia bem grande O Arthur lá galera Eu vou ter que segurar Segura aí galera Segura aí galera E vou subir nesse morrinho aqui galera Morrinho grande Morrinho grande galera Morrinho grande Teia Ali tem uma teia Não sei se vocês conseguirem ver ali ó Bem ali naquele buraco Aqui tem teia A gente tá gravando de dia Então se você tiver meio escuro Ó o Arthur já vem segurar galera Tem espinho Eu ia segurar ali Ó o Segura aí no espinho galera Segura aí no espinho Consegui subir galera Aqui deve ter ganha Consegui subir aqui galera Esse vídeo não vai ter muito corte Porque senão eu não consegui Agora eu vou passar pra cá galera Olha quem eu acabei encontrando Olha lá galera Quem eu acabei encontrando Encontrei o Arthurzão aqui E eu tenho uma tentação Galera Galera Se vocês quiserem ver a visão do Arthur Se vocês quiserem ver a visão do Arthur Vão lá no vídeo dele Que vocês vão ver a visão dele O velho satânico é pra lá galera Galera Porra Olha o tanto espinho que tem aqui Galera Do céu Se alguém trocou Hã? O Arthur achou uma teia galera Eu vou filmá-la pra vocês Olha ali ó Tem uma aranha lá no meio Aparentemente é uma nefla Acho que é uma nefla Acho que é uma nefla essa daqui galera Galera Tá chovendo Acho que é bom pra gente entrar pra dentro Mas eu ainda não vou finalizar o meu vídeo ainda Ainda tem pouco Galera Tá começando a chover Então vamos pegar o guarda-chuva né Arthur? Vamos pegar o guarda-chuva Daí nós já voltamos Nós vamos filmar a placa do carro né Porque Eu vou só pausar aqui galera Pausar